O último boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira, 24 de junho, pela Secretaria Estadual da Saúde, mostra o maior número de diagnósticos positivos do novo coronavírus do que a soma das confirmações registradas nos 41 primeiros dias do monitoramento. São 1.097 novos casos de covid-19 e 23 óbitos por causa da doença. As pessoas que morreram estavam todas internadas. São 10 mulheres e 13 homens com idades entre 36 e 100 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 21 e 24 de junho. Com isso, o Paraná agora soma 16.769 casos confirmados e 510 óbitos. Dos 399 municípios paranaenses, 335 já registraram pelo menos um caso de covid-19 e 123 registraram óbitos. E por causa desse crescimento acentuado, a Secretaria Estadual da Saúde está estudando a possibilidade de adotar medidas mais restritivas. Coronavírus troca a preocupação pela prevenção. De Curitiba, Gizá Sheftiak. Caralol Fiorate Caralol Fiorate ivôお o 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 oove, devor imore, devor nytá a preparadora da confusing permissão por causa da wyglądação.